Nesta semana na coluna Giro Business, estamos na companhia de Adrian Urcili, que é o presidente da MSC Cruzeiros do Brasil. Adrian que está conosco para falar mais do setor de cruzeiros e hoje em especial do Plano Nacional de Turismo. Um plano recém-anunciado, mais precisamente no mês de março pelo governo federal, com objetivo bastante audacioso de triplicar o faturamento do setor e quase duplicar o número de passageiros, de viajantes. Urcili, de fato um tema bastante relevante pelos reflexos deste plano ao setor. Se você me permite, eu vou chamar uma reportagem que fala mais a respeito para que os assinantes do Band News conheçam a intenção deste plano de turismo e com base nesta reportagem que a gente possa discutir mais sobre o tema. Vamos assistir. Em março deste ano, o Ministério do Turismo lançou o Plano Nacional do Turismo, um conjunto de metas para o setor até 2022. Entre elas, triplicar a receita do turismo e quase dobrar o número de pessoas que viajam dentro do país e o de estrangeiros que visitam o Brasil. Também faz parte das metas triplicar a receita gerada pelos visitantes estrangeiros. Para isso, uma das iniciativas é ampliar o número de eventos internacionais sediados no Brasil, uma vez que o turista de negócios gasta mais que turistas a lazer. Adriano, como o setor de cruzeiros percebe o Plano Nacional do Turismo, recém-anunciado, e nesse contexto, em termos de serviços e de infraestrutura, como ele trabalha para gerar valor e extrair valor deste plano? Bom, Sérgio, o Plano Geral do Turismo é um plano muito importante e os cruzeiros marítimos, que ainda são um setor um pouco desconhecido no Brasil, por ter uma vida relativamente nova, curta, onde a expansão se deu praticamente nos últimos 10 anos, ao meu ver, tem um papel fundamental nesse plano. O nosso setor, o setor de cruzeiros, tem uma característica intermodal muito importante. Nós devemos e precisamos de outros setores para podermos crescer. Precisamos do setor aéreo, precisamos do setor rodoviário e precisamos do setor hoteleiro, porque para poder acessar os nossos navios nos principais portos de embarque, como Santos, Rio de Janeiro e Salvador, os nossos hóspedes de todo o Brasil precisam voar, precisam se locomover pelas rodovias e podem se hospedar nos hotéis antes de embarcar. Além disso, os cruzeiros marítimos são excelentes divulgadores de destinos. Então, é muito importante que os cruzeiros circulem para divulgar os destinos e, tendo uma boa experiência, esse hóspede volta ao destino para permanecer mais tempo. Isso significa que os cruzeiros têm um alto impacto positivo de emprego e de economia nos destinos e em todo o país. E como tirar proveito do plano? Bom, obviamente nós precisamos e queremos uma infraestrutura um pouco mais completa para podermos explorar e descobrir novos destinos turísticos para o brasileiro. E, através desse plano e do apoio do Ministério do Turismo, bem como todo o governo federal, o plano pode dar essa abertura de canal para que possamos continuar explorando cada vez mais o crescimento do setor de cruzeiros no Brasil. Adrian, nesse contexto, hoje o Brasil, com aproximadamente 7,3 mil quilômetros de costa, oferece apenas 14 portos para que, então, se consiga embarcar e desembarcar turistas. Como o setor percebe este número? Ele é satisfatório? E o que poderia ser visto para melhorar ainda mais a situação econômica e, portanto, a viabilidade do setor de cruzeiros no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante porque são poucos os destinos. Para uma linha litoral, uma linha costeira de mais de 7 mil quilômetros, 14 cidades, é realmente um número ainda muito pouco. Os cruzeiros marítimos têm a possibilidade e a capacidade de transportar e levar milhares de turistas para um destino turístico com um planejamento de aproximadamente um ou dois anos de antecedência sem a necessidade de grandes investimentos. Mas, obviamente, algum investimento há de ser feito. Infraestrutura portuária, no PIR, segurança, informação turística. E, obviamente, trabalhando junto com o governo federal e com o Ministério do Turismo, temos o objetivo e o compromisso de abrir novos destinos. No último ano, descobrimos e começamos a operar Balneário Camboriú, no Brasil. Estamos tentando abrir Florianópolis como novos destinos. Estamos certos que outras dezenas de destinos brasileiros podem e devem e merecem a vista dos nossos navios. Entretanto, há necessidade de mais investimento e apoio do governo federal para que a gente possa descobrir esses destinos e levar impactos econômicos diretos a esses locais. Fica a torcida do Giro Business para que o governo se atente, dê mais valor e mais condições, viabilidade ao setor de cruzeiros do Brasil, que tem, por fim, a intenção da democratização do turismo, levar alegrias às famílias brasileiras e também soluções ao setor corporativo. Na minha companhia, a Adriana Ursilli, que é o presidente da MSC Cruzeiros no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti